Bom, galera, vamos começar, então, a aula de hoje. Argumentação 2, é o módulo 7, apostila número 2. Antes de mais nada, quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Vai ter muita reflexão hoje e bastante leitura da minha parte. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu estou pequenininha aí, mas eu fiz inúmeras anotações na minha apostila aqui, de coisas para eu ler para vocês, de explicar para vocês. Até a sequência do meu slide, eu prestei bastante atenção para vocês não perderem absolutamente nada. Então, preciso da total atenção de vocês aí, por favor. E se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em escrever no chat. Eu gravo essa aula para poder ficar ligada lá no chat, respondendo vocês, enquanto eu estou passando o conteúdo, tá? E da parte da leitura, se liguem aí, vão tomando uma água, porque é pesado, mas é fácil de entender, por outro lado, e muito, muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Então, veja, vamos conversar sobre os elementos típicos de uma boa argumentação. Quando se trata de argumentação, nós pensamos principalmente nos parágrafos de desenvolvimento, ok? Que são o segundo e o terceiro parágrafos de desenvolvimento. E aqui, a apostila vai trazer bem claro para nós o significado daquilo que eu já ensinei para vocês. O tópico frasal, a explicação e a fundamentação. Agora sim, que vem a parte pesada desse parágrafo para vocês compreenderem, de uma vez por todas, para que serve cada uma dessas etapas do parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Eu não me lembro de ter falado a página, ainda bem que eu escrevi aí. É a página 147 para a gente começar, tá? Então, assim, nós temos aí um texto da Folha de São Paulo, cujo título é A Carreira do Crime, ok? Só que assim, galera, eu não vou ler este texto aqui para vocês, porque eu tenho muita coisa para ler, mas eu já vou explicar para vocês do que se trata. Se trata de um editorial que vai mostrar para nós uma tese, porque o editorial tem também a opinião do autor do texto. Ele não é um texto dissertativo argumentativo, mas ele nos faz refletir como se o fosse. Por isso que a apostila colocou este texto aqui, para começar a nos levar ao raciocínio principal, que é o da argumentação, tá bom? Então, deixa eu já passar aqui para não me esquecer. Ó, ali no último parágrafo desse texto, A Carreira do Crime, ele começa assim, ó. A única maneira de reduzir a atração exercida pelo tráfico é a repressão, que aumenta os riscos para os que escolhem esse caminho. Sim, a carreira do crime, ele vai falar do tráfico de drogas, esse texto aqui, tá? Então, quando a gente lê essa que é a principal opinião da pessoa que está escrevendo esse texto, a gente precisa levar em consideração que quem lê pode ser a favor ou contrário àquilo que o autor daquele texto está propondo. Só que, ao mesmo tempo, ele precisa ter argumentos para rebater o que ele está sendo contrário, se for o caso. Tá? Então, eu estou dizendo ali, no slide que eu já falei para vocês, então, que se trata de um editorial, por isso não é uma redação dissertativa, mas a argumentação e a linguagem são as mesmas, tá bom? Logo após o texto, vocês veem que a apostila vai dizer que a tese da pessoa que escreveu é essa repressão como única maneira de reduzir a entrada de jovens ao mundo do crime e precisamos estudar essa argumentação, que vem ali no parágrafo de baixo. Para sustentá-la, o editorialista adota a seguinte estratégia, é estratégia argumentativa, tá? Ele utiliza dados concretos e estatísticos. Se vocês observarem o segundo parágrafo do texto desse cara, vocês vão ver que tem números ali. Para, então, dados concretos e estatísticos para comparar os valores pagos pelos programas de governo com a remuneração que pode ser obtida por meio do tráfico e assim evidenciar como a atividade ilícita pareceria ser compensatória aos jovens, desculpa, aos olhos dos jovens provenientes de famílias de renda mais baixa. Eles vão dizer, o cara vai argumentar aqui que existem dados que dizem que os traficantes, extremamente jovens, ganham um bom dinheiro para vender essas drogas. Então, é um exercício de, de um lado, para eles, de fácil acesso e também de um bom lucro. Então, aí ele diz, o tal recurso, o uso do tal recurso, oferece ao leitor a sensação de que a opinião do autor está amparada por dados reais, o que aumenta o grau de persuasão do texto. Isso é de uma importância absurda. Eu grifei aqui, se vocês puderem, tiver aí com marca-texto, por favor, já peguem, já grifem isso, tá? O uso de tal recurso, ou seja, utilizar dados concretos e estatísticos, é um tipo de argumentação, tá? Oferece ao leitor, nós, a sensação de que a opinião do autor está amparada por dados reais, o que aumenta o grau de persuasão do texto. Tá legal? Então, o seu texto, se ele está bem fundamentado, é bem mais fácil de você convencer quem está lendo o seu texto. E é esse o teu intuito no momento de escrever uma redação dissertativa, tá? Vamos adiante, então. Deixa eu ver aqui. Sim. Então, olha lá. Ah, isso aqui eu acabei de ler. Dessa estratégia do autor, eu devia ter passado o slide, mas não tem problema, tá? Tudo que está escrito aí, eu já comentei e li para vocês. A ideia, então, da escolha da argumentação. A escolha daquele dado preciso que vai me ajudar a te convencer daquilo que eu pretendo que você seja convencido, tá? Agora, nós vamos para esses dois tipos de, vamos dizer assim, de escolha da argumentação, tá? Lembrando vocês da fórmula da argumentação que está escrito aí. Que é a ideia, que é o tópico frasal, e vocês vão ver inúmeras vezes essas palavras tópico frasal aqui, neste capítulo. Mais a explicação sobre esse tópico frasal e a fundamentação. A ideia aí da página 148, a respeito da dedução, ela é mais relacionada à parte do tópico frasal, à parte da ideia, tá? O começo do seu parágrafo. Eu pulei ali o primeiro parágrafo, porque já está dizendo aí. Então, a dedução, ela parte de uma ideia generalizada, para depois particularizar, para depois eu encaixar o meu texto conforme a minha opinião. Por quê? Porque a maioria dos temas, eu posso ser a favor ou contrário a ele. Tudo depende de mim. Quando eu digo que tudo depende de mim, eu como produtor do texto, tá? Não a professora. Eu como pessoa que vai produzir o texto, tá? Então, está escrito ali, ó. Segundo parágrafo, a ideia do redator, ou seja, quem produz o texto, é fazer que o leitor perceba que a sua ideia específica, que é o tópico frasal, e que eu já chamei de ideia lá no começo do ano, está sustentada por uma verdade absoluta, a qual faz parte. Na verdade, o que se busca é dar garantias para quem se lê. Ó, fica do meu lado. Por quê? Através desses dados estatísticos, é só uma ideia. Depois, lá na indução, nós vamos ver que tem outros tipos de argumentação que nós podemos utilizar. Mas vamos falar das estatísticas. Ó, tem uma estatística aqui do IBGE, do Datafolha, de onde vocês lembrarem, ou que vocês pesquisarem agora, que vocês estão treinando, que demonstra que eu tenho razão com a minha ideia. Leitor, fique do meu lado, tá? Isso é muito importante, gente. Pulando aí a ideia do silogismo, deixa eu só dar uma explicada rápida para vocês. O silogismo, ele vai explicar aqui para nós, leiam depois, a ideia da premissa. O que significa premissa? A premissa é praticamente o tópico frasal. É a ideia. É a premissa. É a premissa. É aquilo que eu vou dizer antes. É uma pequena explicação daquilo que virá depois, tá? Pula essa parte. Então, está escrito ali. Na construção do argumento por dedução, o redator deve se preocupar com alguns aspectos que eu escrevi aí para vocês. Olha lá. A ideia genérica deve ser irrefutável. Ou seja, a gente precisa fazer com que aquilo que nós entendemos como correto seja realmente correto e que ninguém possa ir de contramão, ir contrário àquilo que nós pensamos. Como que nós fazemos isso? Através da linguagem dissertativa. O que é a linguagem dissertativa? É utilizar o verbo na sua forma impessoal, normalmente no singular, terceira, seria a terceira pessoa, afirmando aquilo que eu penso. Se você afirma aquilo que você pensa, não tem como alguém refutar, rejeitar aquilo que você está querendo dizer. A ideia, segundo item, específica deve ter relação direta com a tese. Lembra que eu falei? Lá na tese, você tem a tese 1 e a tese 2. A tese 1 vai para o parágrafo, desculpa, vai para o tópico frasal do primeiro parágrafo de desenvolvimento. A tese 2 vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento. E aqui ele está explicando ainda melhor o que eu já falei para vocês e acredito que vocês já saibam bem. A ideia específica deve ter relação direta com a tese. Então, não se esqueçam disso. Escreveu na tese, botou no desenvolvimento. Terceiro item. A ideia específica deve ser estabelecida de antemão. Eu não posso ter uma novidade no meio do caminho. Tudo que você explicou lá no começo ou no seu tópico frasal, explicou, colocou lá no seu tópico frasal, deve ser explicado e entrelaçado com o resto do seu texto. Evitem novidades no meio do caminho, tá? Então, o leitor, ele já sabe a sua opinião desde o primeiro parágrafo e ele já sabe do que vai tratar o seu texto desde o primeiro parágrafo. Não há novidades, ok? Então, vamos ver o seguinte parágrafo de desenvolvimento para um texto cuja tese é Existem ações que permitem ao homem viver em paz no século XXI. Está em negrito aí na página 148 caso alguém tenha se perdido, tá? Prestem atenção, eu vou ler esse parágrafo. Eu ia passar... Eu até escrevi aqui que eu ia passar pra frente, mas eu quero ler que eu quero que vocês cheguem no raciocínio junto comigo, tá bom? Em geral, a leitura constitui um meio produtivo para desenvolver virtudes humanas tais como respeito, a bondade, a honestidade. Isso se torna especialmente importante se considerarmos que a intolerância em suas manifestações mais graves como a violência origina-se de um caráter mal formado em que certos princípios não foram enraizados. Dessa forma, se quisermos combater a intolerância, o incentivo à leitura é, sem dúvida, uma boa alternativa. Você percebe que está faltando alguma coisa? Você sente que falta alguma coisa? Ele não te dá a impressão, esse parágrafo, que mesmo bem escrito, ele não te convenceu de nada? Ele só está te explicando? Ele só diz para você que a leitura é importante? Percebe? Vamos adiante, então. Ali vocês têm um esqueminha, tá? Depois vocês dão uma lida ali. Então, embora seja consistente e válido o começo da página 149, o parágrafo citado podia ser mais bem desenvolvido, tá? E ali embaixo vem uma sugestão, inclusive com o grifo. Vamos lá. Em geral, a leitura constitui um meio produtivo para desenvolver as virtudes humanas, tais como o respeito, a bondade e a honestidade. Tópico frasal. Essa é a opinião, é a ideia da pessoa que escreveu o texto. Aí vem, nos livros, olha o exemplo, olha a argumentação por exemplificação. Encontra-se em contato com outras culturas, entra-se, eu falei encontra-se, entra-se. Outras formas de pensar, o que desenvolve no leitor o senso de humanidade. Perceberam? Isso se torna especialmente importante se considerarmos a intolerância e as manifestações, e aí continua o parágrafo. Percebe que com esse argumento por exemplificação o parágrafo ele fica mais consistente, ele fica mais consistente além de ele fica mais convincente, tá? Por quê? Porque ele tem um exemplo ali. Você pode também, como ele está dizendo ali, você pode inverter algumas coisas, tá? Então está ali. não se pode negar que a leitura é um caminho viável para reduzir a intolerância no mundo. Outro tipo de tópico frasal. Isso ocorre porque o hábito de ler desenvolve virtudes como o respeito à bondade, à honestidade, na medida em que permite o contato com outras culturas, outras formas de pensar, o que desenvolve o senso de humanidade. essa é a fundamentação por exemplificação de novo. E agora os exemplos se tornaram respeito, bondade e honestidade. Perceberam? E aí ele explica com isso é difícil peraí, tá aqui. É difícil que uma pessoa se torne intolerante e pratique ações violentas, já que na raiz desse tipo de comportamento está um caráter mal formado, carente de certos princípios. Fechou, tá? Então, este é o ah, que bonitinho, eu não tinha visto, eu tinha esquecido que eu tinha feito esse slide. Este é o princípio, vamos dizer assim, do texto relacionado à dedução, tá? Então, prestem bem atenção nessa diferença agora que eu vou começar a falar com vocês da dedução para a indução. São palavras parecidas, eu fico me confundindo. A indução, ela vai partir do particular para o geral e ela tem mais a ver com a fundamentação do nosso texto, tá bom? o que é a fundamentação? É o tipo de argumentação que você vai escolher para colocar no seu texto. Vamos lá, sempre a página 149, indução, eu vou direto para o segundo parágrafo que o primeiro acabei de explicar, tá? se a dedução tem um grau de previsibilidade, apenas mostra um elemento específico, que um elemento específico realmente faz parte de uma verdade absoluta, a indução é marcada pela imprecisão, porque ela sozinha, ela não vai fazer nada através do contexto é que a indução cria ou tem um caráter argumentativo, certo? Então, nós vamos ter três tipos de indução que nós vamos trabalhar e é aquilo que nós chamamos de fundamentação, que seriam a argumentação por exemplificação, a argumentação por pesquisas científicas, que são as estatísticas, e o argumento de autoridade, que também é chamado de citação, é quando a gente cita um filósofo, um sociólogo, um cientista, alguém especializado naquele tema, que vai servir, então, de auxílio para você construir um bom parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Vamos passar para a página seguinte, ter, deixa eu ver o que eu tenho aqui, tá, então, nós teremos logo ali no começo da página 150, a censura deve ser exercida apenas em último caso, visto que os próprios meios de comunicação deveriam possuir mecanismos de autorregulação, veja, a censura deve ser exercida apenas em último caso, é um tipo de tese que causa até uma certa polêmica, se ele estiver sozinho, se essa tese está sozinha, ela só causa polêmica, então, ela precisa de uma argumentação, ela precisa de um gancho para fazer sentido, tá, eu vou direto ali no parágrafo do, para explicar para vocês, ali, perceba que o tópico frasal, me acompanha aí, deve-se perceber que a Constituição de 88, também chamada de cidadã, assegura o direito à liberdade de imprensa, aí, o que ele quer dizer, o tópico frasal está perfeitamente relacionado à tese, porque ele vai de encontro aquilo que ele está falando ali em cima de regulação, ele fala de regulação e depois ele fala da Constituição, a Constituição é o documento que tem regulamentações, regras, leis, ok? Entretanto, é mistério, mistério, é mistério, significa, é necessário, é preciso, a compreensão de que o exercício arbitrário dessa garantia pode acarretar o descumprimento de um princípio que é assistido pela nossa carta magna, está perfeitamente relacionado à tese, entende? Tudo se envolve a tese, é um entrelaçamento, como eu já falei, ela se encaixa, tá? Em seguida, vem o exemplo, um caso que ilustra bem essa questão é o do vídeo divulgado na internet com cenas de conjugação carnal envolvendo a modelo sicarelli que fere a proteção ao direito de imagem. Então, ele vai, inclusive, colocar um exemplo polêmico para justificar a sua tese e ele consegue, percebe? Que faz sentido, que encaixa? Isso você precisa fazer no seu texto. Não importa mais qual é a sua opinião, o importante é que você não infringe os direitos humanos e que ela tenha um sustento, tá? e a explicação com retomada do tópico frasal. Com isso, nota-se que a liberdade precisa ser fiscalizada e, se for o caso, censurada, a fim de evitar abuso dos meios de comunicação. Fechou? Este é um parágrafo, então, com argumentação por exemplificação. No parágrafo seguinte, quem escreveu esse texto vai trazer uma argumentação por autoridade, ou seja, uma citação. Então, abrindo o parágrafo, temos, então, o testemunho autorizado. Voltaire afirmou, posso não concordar com as suas ideias, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Tá? Ainda existe uma polêmica nessa, sobre essa frase, porque alguns dizem que não foi o Voltaire que disse isso, mas, enfim, tá aí na nossa apostila, vamos estudar dessa maneira, tá? Depois, em seguida, o redator esclarece o sentido desse enunciado, dessa citação. Nesse sentido, olha o conectivo aí, é necessário compreender que a discordância das ideias vinculadas em sistemas midiáticos, não pode fazer que estas, de maneira alguma, sejam coibidas, é coibidas, eu escrevi coibidas, perdão, pelo simples fato, onde está? Cadê, gente? Pelo simples fato, de se materializarem de forma contrária a determinado pensamento ou ideologia, para, enfim, relacioná-lo ao tópico frasal, faz a relação ao tópico frasal, tal premissa, o que é a premissa? A premissa é o tópico frasal, valida a concepção de que os meios de comunicação devem se autorregular, com o intuito de evitar uma circunstância antidemocrática na difusão de informações e acontecimentos. Assim, ele fecha e ele obedece ao critério de ideia, explicação e fundamentação. Tá? Perceberam? Agora, galera, vocês vão produzir um parágrafo de desenvolvimento. É este o exercício da semana. Vocês não vão produzir uma redação inteira. Só um parágrafo de desenvolvimento. Para isso, vocês vão utilizar a situação problema que está na página 151. O tema será variedades linguísticas estrangeirismos. Ali no começo, no segundo parágrafo, tem a seguinte tese que vai ser o tema para vocês. Aqui, defende a tese de que o controle dos estrangeirismos é prejudicial à língua portuguesa. Você pode achar o controle dos estrangeirismos prejudicial à língua portuguesa ou o controle dos estrangeirismos não prejudicial à língua portuguesa. Você terá de encontrar argumentos para defender um lado ou outro lado e criar um único parágrafo de desenvolvimento. Você pode ler o que está escrito aqui que vai servir como texto base para você criar esse parágrafo. Terminado o rascunho, você, por gentileza, vai digitá-lo lá no padled que eu criei só para esse fim. Como que faz isso? Agora, eu vou colocar o link no chat para vocês copiarem e ele também está aparecendo aí. Quando vocês clicarem, vocês vão ver essa tela que está aparecendo aí. Indução e dedução, terceiras, A e B do Colégio Candelária. Ali tem um exemplo. Aquilo ali é um padled que eu escrevi para vocês. Estrangeirismos, exemplo. Aí eu escrevi. nesse espaço aqui você vai digitar o seu parágrafo de desenvolvimento sobre o tema pedido pela professora. Como que se faz isso? Como que se coloca nesse mural o seu padled? Vejam que tem um mais aí, ele se encontra na página do padled, ele vai se encontrar do lado direito na parte de baixo. Você clica ali em mais, vai aparecer essa janela branca que está aparecendo aí com o meu nome, só que vai aparecer o seu nome. E aí você digita o seu parágrafo de desenvolvimento. Tá bom? O prazo para você publicar o seu parágrafo de desenvolvimento lá no padled é dia 19. e por favor façam-no com o maior carinho e busquem argumentações que defendam o seu ponto de vista sobre os estrangeirismos na língua portuguesa. Ok? Ok? Ok. Ok.